A CIDADE NO BRASIL Atravesso marginais por pontilhões Parece que tudo o que penso está no último volume Eu saturo as cores do quadro Sala, casa, bairro, cidade Moro de verdade no sorriso de uma criança Ontem mesmo corri com a esperança pelos quarteirões da minha mente Imune às ilusões de quem não pode mais sonhar Eu devo mesmo estar entre os que pedem pra mover peças mais rápido Passo a vez, depois simpático, troco de tabuleiro Xadrez com capoeira o tempo inteiro Andei com falsos reis no meu passado Agora eu observo e marco os nomes de cada rei momentâneo num mapa bem amassado Jogo Minha alma tem mais fome do que mágoa Decifro quem se opõe construindo muro só pra derrubar depois Soub que eram dois dos meus erros Sessão de terapia com um homem no espelho Ele me deu conselhos, mas lembrei tarde demais Irrito-me com símbolos da mediocridade humana Desprovido de um escudo, ando pelo mato, rasgo cimento e asfalto Contudo falo mais alto que falantes Rap comício, rap no início, rima, batida, vício Geral, diploma, terno, gravata, tênis, festa Dando a mão pra quem não presta Faz de novo, faz errado, fecha a cara e não desce do tamanho Respire Larguei do nove às cinco e nove cinco e nunca mais voltei Do jogo eu tiro o leite sem ser vaca, boi bezerro Se eu me concentro no erro Percore um bom dinheiro, disse meu pai ficar ligeiro Querem que eu me foda, mas eu volto por inteiro Pra dizer ainda não, entrego linhas da base, vibro à frente do console Gravando gente que brilha, retorno de Jedi Tenho uma pilha de planos andando solta pelo espaço Tudo que faço no protuso, endológico e sou eu Chavo toda vez que a rima nasce Nasço nas batidas toda vez que cauterizo Feridas pra molhar-me novamente na razão Planos pra quebrar a ilusão que anda solta pelo meio Fijo ter mais paciência do que tenho todo dia Descobre quem eu sou, tentam magia Banho de água fria, pé de arruda, roupa branca Quem levanta pra falar que sabe tudo Vira escudo de quem sabe mais Pedras no caminho e no sapato A alma abraça a mente, o corpo dança Meu relato é quase puro, avança e cresce exponencial O muro é cerebral bem alto Repleto de arame farfado Entenda bem meu lado nessa piscina vazia Círculos de luz e a gente dentro Pedindo proteção por mais um dia Desamarrar o nó no peito E desvenciar de quem por jeito Quis enganar quem pode se achar no jogo Davi do bom sujeito Desamarrar o nó no peito E desvenciar de quem por jeito Quis enganar quem pode se achar no jogo Davi do bom sujeito Na verdade minha lógica não fersa Entorta portas de metal, apaga velas, cura bolos Magos, operandi, culo sonhos Cria impérios com a caneta e alguns trocados MCs folgados, novos ricos ou no meio do caminho Eu arranco do meu ninho Feito bolso de fumaça, John Locke Meu toque é puro ouro lá de Gana General Missouri Sana Filho da dona Beth, seu Toninho Eu nunca estou sozinho quando Deus fala comigo Eu não sou bom vizinho Me disseram que o barulho no que penso Quebra vidros, trinca canos e janelas Me enxergam nas panelas, mas eu sou o próprio fogo O jogo quem contou virou casaca No skate anos 80 tomou faca Passei pra dar risada, então me diga o que eu não posso Pra fazer mais uma vez nessa digna passagem Pra desatar o nó do peito E desvenciar de quem pro jeito Que se enganar depois de se achar no jogo Da vida um bom sujeito Desamarrar o nó do peito E desvenciar de quem pro jeito Que se enganar depois de se achar no jogo